Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alien E hoje galera, eu tô aqui com um vídeo pra passar um aviso pra vocês que vão recentemente atualizar para o Android 12 no seu Galaxy 01 Então eu vou passar logo essa dica pra vocês, pra quando vocês receberem o update Vocês já vão ter aí, né pessoal? Claro, né? A dica já é disponível aqui no canal Bom pessoal, hoje é dia 30, né? Provavelmente, eu não sei se esse vídeo já vai tá saindo, enfim Vai ter aí a última live do mês, mês de novembro Aqui no Android sempre, tá? Vou fazer uma livezinha pra vocês, tá certo? E é isso galera, solta a vinheta e bora pro vídeo Bom galera, lembrando que o Galaxy A01 vai receber o RAM Plus Mas você tem que tomar cuidado ao usar o RAM Plus Porque tem muita gente que usa muito ali, enfim, não sei se é emoção, não sei o que acontece, tá? Porque muitas pessoas confundem muito o RAM Plus com memória RAM física, né? Que é a sua memória RAM real Galera, você tem que tomar muito cuidado Porque quanto mais a RAM Plus você utiliza, mais vai ficar travando o seu telefone Raramente, você que tá utilizando a RAM Plus alta e não tá travando É porque a sua memória interna provavelmente é de altíssima qualidade, tá bom pessoal? Velocidade É que nem armazenamento de computador HD é lento, SSD é rápido E o NVMe é mais rápido que o SSD SATA É a mesma coisa que acontece com os telefones mobile Tá certo galera? Então provavelmente vai dar um lagzinho Se você usar o RAM Plus muito alta aí no seu A01 Até porque a memória interna do A01 é bem lenta, né pessoal? É bem antiguinha Então tome muito cuidado Ao você usar memória RAM se tiver disponível de 4 a 2 GB Que provavelmente, pessoal, vai estar disponível 2 GB e 4 GB Para vocês alterarem o RAM Plus Então eu não recomendo vocês usarem 4 GB e sim 2 GB Tá certo galera? E lembrando pessoal Que o RAM Plus Ele ajuda só você manter os aplicativos em segundo plano, cara Ele não vai ali rodar seu Free Fire ali com mais FPS Que não sei o que, que não sei o que Não, isso aí não tem nada a ver RAM Plus é uma coisa Memória RAM física Que é a original do seu telefone É outra, tá certo? Então não tem como você colocar o RAM Plus ali Eu já vi muita gente colocando o RAM Plus de 6 GB de telefone Que tem essa quantidade E falar que não viu nenhuma diferença Claro, né meu amigo? A RAM Plus é apenas para ajudar você a manter os aplicativos abertos Não é igual o computador Que você pega a memória RAM ali e vai adicionando mais Aí você pica com o olho Depois vai ficar no 16 e vai fazer o upgrade Não No telefone você não faz o upgrade, tá? É apenas uma ajudinha Que a empresa está fazendo Para poder você conseguir abrir seus aplicativos bem rápido Então lembrando, tá pessoal? Se tiver 4 GB e 2 GB no seu A01 Quando você receber o update Coloca 2 GB Ali, eu não sei quando vai receber o update Vai demorar? Eu fiz um vídeo Vou deixar aqui embaixo Nosso comentário fixado E vou deixar nos cards Para você conferir Esse vídeo que eu falei lá Sobre a suposta data Que vai estar chegando aí Né pessoal? Vou update De acordo com a Samsung, né? E a fonte foi da Samsung Tá certo galera? Então é isso, mano Eu vou ficando por aqui E nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu!